Quando você estuda a função com várias variáveis, você estuda, por exemplo, construir o gráfico, domínio, curva de nível, limite, mas tem um tema muito importante chamado derivada. Mas, como eu tenho mais de uma variável, eu tenho que saber que eu vou derivar em relação a que variável? Em relação a variável x? Em relação a variável y? Isso é chamado de derivadas parciais. Quer saber sobre esse tema? Roda a vinheta, que é rapidola! Vamos começar calculando as derivadas parciais da função f de x, y igual a x à quarta de y à segunda. Olha só, eu tenho essa função e eu vou calcular, a simbologia é essa aqui, derivada parcial de f, eu escolho a variável. Vamos derivar isso aqui em relação a x. Então, isso aqui é chamado derivada parcial da função f em relação a x. Aqui você coloca x, y, que seria o ponto que você utiliza quando a questão é numérica. Quando você for derivar a função f em relação a x, você tem que entender que a variável que eu tenho é x. O y que aparece aqui, ele é um número. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar somente aqui x à quarta. Quem é a derivada de x à quarta? O expoente vai para frente, 4, diminui uma unidade, 4x à terceira. Esse y à segunda, ele é um número, você repete ele aqui do lado. Então, não esqueça disso. Quando você for derivar em relação a x, a sua variável é x, se aparecer y, aparecer z, você entende como sendo uma constante, um número, não interessa se é positivo ou negativo. Vamos derivar agora a função f em relação a y. Então, vou calcular a derivada parcial de f em relação a y. Vem cá. Eu só vou derivar x à quarta é um número. Eu repito esse número aqui. Eu vou derivar y à segunda. Quem é a derivada de y à segunda? O expoente vai para frente, diminui uma unidade. Fica assim, 2, esse número você repete, 2x à quarta y. Então, aqui está a derivada em relação a y. Não vai bugar. Só para você entender melhor, se tivesse, por exemplo, aqui, voltando a esse caso em relação a x, se aqui fosse o número 5, só para você manjar a ideia, ficaria assim. Ordem os fatores não altera. Então, se fosse 5x à quarta, na hora que você deriva, esse número 5, você repete. Você vai repetir o 5. Só deriva x à quarta. A derivada de x à quarta, o 4 vai para frente, diminui uma unidade. E aí você faz 4 vezes 5, 20. Aqui não é possível fazer. Então, fica aqui o y só aparecendo. Então, é a mesma ideia que você tem do cálculo 1, só que você escolhe. Estou derivando em relação a quem? Em relação a x? Derivada parcial de f em relação a x. Estou derivando em relação a y? Derivada parcial de f em relação a y. Vamos agora resolver a número 2, que eu quero saber a derivada parcial da função f em relação a x e em relação a y. Nesse caso, eu tenho aqui a minha função f e eu quero saber, você nota aqui, derivada parcial de f em relação a x e eu quero calcular também a derivada parcial da função f em relação a y. Qual é a nossa ideia? Vamos derivar primeiro em relação a x. Derivada dessa função em relação a x, eu entendo que o x é a minha variável. O y que aparece lá é uma constante, é um número. Então, aqui, derivada de x à segunda é 2x. O expoente vai para a frente e diminui uma unidade. Como aqui ficou 2x, vai ficar assim, 4, você repete. Derivada de x à segunda é 2x e o y você repete. Vamos derivar essa parcela bem aqui. Você recorda que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou derivar 1 por 1 aqui. Vou derivar agora aqui. Opa, não vai esquecer. Derivada de x vale 1. Então, a derivada... Por que vale 1 para quem esqueceu? Porque esse expoente vai para a frente e diminui uma unidade. 1 menos 1 vai ficar 0. x elevado a 0 é 1. Então, é por isso que a derivada de x é 1. Ficou assim, 2 vezes 1. Derivada de y à terceira não tem o que fazer. Porque eu estou derivando em relação a x, a minha variável é x e y à terceira é apenas um número que você repete. E a derivada de menos 1, isso aqui é uma constante. E a derivada da constante vale 0, não aparece. Aí, na outra linha, você só passa limpo. Vou fazer aqui do lado. 4 vezes 2, 8, x e y, mais 2y elevado à terceira. Então, bem aqui eu tenho a minha derivada parcial de f em relação a x. A situação número 2 seria calcular a derivada da função f em relação a y. Ou seja, y é a minha variável, x é um número. Então, vem comigo. Derivada de y em relação a y é 1. Então, vai ficar 1 vezes 4x à segunda. 4x à segunda vezes 1. Derivada de y à terceira, o 3 vai para a frente, diminui uma unidade. 2 vezes 3, vezes x, y à segunda. Os fatores não alteram. E a derivada de menos 1 em relação a y é 0, é uma constante. Aqui você pode só organizar. Vai ficar 4x à segunda. 2 vezes 3, 6, x, y à segunda. Não é possível somar. Então, aqui eu tenho a minha derivada parcial da função f em relação a y. Vamos resolver a terceira. Obtenho as derivadas parciais em relação a x e em relação a y da função f de x, y igual a x à quinta menos 2x à terceira, y à quarta, mais y à segunda, menos e elevado a x. Observe que eu quero saber a derivada parcial de f em relação a x no ponto genérico x, y dessa função aqui f. Uma observação rapidola é que essa derivada parcial de f em relação a x, você pode simbolizar dessa maneira, mas também você pode simbolizar dessa maneira aqui. Um fx aqui. Esse x quer dizer derivada parcial em relação a x aqui do ponto x, y. Tá bom? Às vezes é pesada essa simbologia, a gente prefere simbolizar a derivada parcial com apenas fx, fy, tá bom? fx, derivada parcial de f em relação a x. Fy, derivada parcial em relação a y. Nada mudou, é a mesma história. Vamos derivar isso aqui em relação a x. Derivada de x à quinta, o expoente vai para frente e diminui uma unidade. Derivada de x à terceira, 3 vai para frente, só que 2 vezes 3 vai virar 6, diminui uma unidade. x à segunda, y à quarta. Derivada de y à segunda em relação a x, y aqui é uma constante, então a derivada vale zero. E a derivada de e elevado a x em relação a x é e elevado a x. Vamos agora obter a derivada de f em relação a y no ponto genérico x, y, que é a mesma coisa se você quisesse simbolizar dessa maneira. Vai se acostumando que a gente utiliza muito essa notação. Vamos derivar em relação a y. Derivada de x à quinta é zero, que é uma constante. Estou derivando em relação a y. Derivada de y à quarta vai para frente, 2 vezes 4, 8, só que diminui uma unidade. Então ele vai para frente, diminui uma unidade, y à terceira, o resto você apenas repete. Derivada de y à segunda, o expoente vai para frente, diminui uma unidade. E a derivada de e elevado a x em relação a y, isso aqui é uma constante, não tem y, é um número. Então a derivada aqui vale zero. Aqui está o meu resultado. Quer saber mais sobre derivadas parciais? Acompanhe a nossa próxima aula aqui no canal Rapidola. Calma, 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 não vá embora. Se você gostou dessa videoaula, assista nossas próximas aulas aqui no canal. Se ligue, deixe sempre seus comentários, compartilhe para os seus amigos. Aqui no canal Rapidola, tenha a preocupação de sempre trazer conteúdo para você. Se ligue, garoto e garota Rapidola.